Oh, 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 xalalalala, xalalala, oh, 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 xalalalala Eu tô pronta pra descer do salto, cabelo já tá bagunçado Meu rebolado merece aplauso Ai, 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 eu imaginando a gente num transe de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar Olha como eu amo dançar, o meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucino no seu reggaetum, vou descendo com o dedo na boca Tô louca, tô louca Eita, tá aqui, tá Xalalalala Xalalalala